E agora a gente fala dele que causou muito, porque vocês vão lembrar dele, ele foi o primeiro influencer brasileiro convidado para participar do Bola de Ouro, esse evento aí, grande evento. Estou falando de quem, de quem, dele que disse que ia sumir das redes sociais, o Luva de Pedreiro, gente. Dona Mica, gente do céu, o próprio Luva, olha aí o Luva de Pedreiro, gente. Ele disse que ia desistir dessa história da vida de influencer, a pessoa achou que era jogada de marketing, depois disseram que ele ia surgir com outro empresário, e aí, gente, só sei. Fez o outro empresário, aí pegou, saiu o outro empresário. Diz que ia voltar para a terra dele, para a casa humilde dele. Aí começou a apagar todos os vídeos das redes sociais dele, aquela coisa toda, e aí agora? E aí, gente, voltou para a casa humilde, e agora ele participou do prêmio dado pela revista France Football, ao melhor jogador da temporada 2021-2022, em Paris, na França. Ai, que tudo. Essa era a casa do seu francês, eu sei disso, sabia? Adorei, gente. Como é que é France Football? Eu gostei. Não, pra dizer, fala tudo assim, igual a senhora me deu o café. Doce, doce. Eu me levo, gente. Gente, acontece que o influencer recebeu uma série de críticas. Nossa senhora. Como assim? Eu tô passada, chocada. Gente do céu. Inclusive, olha só. Minha diretora tá mais foquera do que a gente. Tá mais do que a gente. Não é, Nani, não vou me contar nada disso. Calma, dá uma pausa aí. Acho que tem uma famosa, é isso, minha diretora, vai falando comigo ao mesmo tempo, que foi para Paris também. É isso. Ela vai para Paris. Vai ainda. Meu Deus do céu. Quem será essa famosa? Daqui a pouco a gente põe. A senhora só para no meu ouvido aqui, que eu vou falando aqui na hora. A outra fala uma fofó. Mas no calor da fofoca, ainda falando de Paris e da França, gente, aí foi o luva de pedreiro. Lá para Paris, na França, né? Para esse evento, que é cheio de holofote, todo mundo entrevistando todo mundo, só a gente. Que o influencer foi para lá. Ele achou que todo mundo ia dizer, olha, parabéns, você conseguiu. Não foi não. Foi nesse convite, te convidaram. Não foi isso. Ele foi, foi criticado. Agora, sabe por quê? Por quê? Esse povo tá demais também, de criticar a polícia da internet, tá demais, gente. Porque, assim, quando ele foi lá, né, naquele momento em que ele vai no tapete vermelho ali, né, tá entrando num evento. Todos os famosos. Aí o pessoal vê um famoso e vai lá fazer o quê? Entrevistar. E aí... Entrevistar. Foram entrevistar ele. Só que começaram a perguntar pra ele em inglês. Como você está hoje, querido, 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 querido. Aquela coisa toda. E aí ele fez o quê? Vamos ver agora. Roda o vídeo da entrevista do Luba. Gente. Englês ou espanhol? Espanhol. 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 Ok. Ele sabe que é um momento histórico para você estar aqui na cerimônia, no Ballon d'Or. É um momento histórico, graças a Deus, representar os brasileiros, né? Tem que representar os brasileiros, né? Os brasileiros são os melhores do mundo. Graças a Deus. Nunca desiste o seu sonho, parceiro. Você que está me assistindo aí, pode dizer, receba, caraca. Englês ou espanhol? Eu não sei se eu falo inglês. Não falo inglês. Olha, gente, meu povo, depois que rodou essa entrevista na internet, aí o povo começou a criticar. Mas como assim? Luba de pedreiro? Não sabia falar inglês, gente? Gente, ele é humilde, pelo amor de Deus. Não é nem isso, gente, pelo amor de Deus. Quem fala duas línguas? Ninguém, gente. É difícil falar a sua língua. Até o português, às vezes, é difícil para a gente entender. Não sabe se falar por aqui, né, dona amiga? Pelo amor de Deus, gente. Então, aí, só que essas críticas foram tão duras, criticaram tanto, que ele, tadinho, acabou se sentindo um pouco magoado, né? Trítico. Ofendeu, atingiu ele. Aí, ele decidiu rebater aí nas redes sociais. Vamos ver o que ele disse? Eu rebati era em inglês, ele lá no Google Tradutor e botava em inglês. Vamos ver o que ele disse, dona Rai. Vim falar agora que todo mundo está dizendo que eu passei vergonha na entrevista, que eu não sei falar inglês. Eu não sei falar inglês, não mesmo, parceiro. E você que sabe falar inglês, não desmereça de ninguém, não desfaça de ninguém. Eu não tive oportunidade, muita gente teve oportunidade de estudar, não, parceiro. Ou eu trabalhava para comer, ou estudava, parceiro. Tá ligado? Agora, não desmereça de ninguém, não. Agora, muita gente, muita linha, trabalha igual eu trabalhei, meia hora. Você que sabe falar inglês, trabalha meia hora no sol quente, 40 graus, vê se você sabe. Mas eu vou aprender a falar inglês ainda, não. Gente, dona Rai, que situação. Ele ainda foi se explicar? Eu não me explicava, não. É preciso se explicar? Você nem é português, eu ia falar inglês. Tá bom. Que loucura. Ele já disse numa entrevista que ele quase não teve oportunidade de estudar. Ele, o pai também, que não teve mesmo. Ele vem de uma família muito humilde, que ele já tinha falado sobre isso. Como é que vai saber falar inglês, dona? Como é que sabe? Não sabe, né? Não sabe, dona Mico. Agora, quem é esse doido que ficou criticando? Gente do céu. Será que fala inglês bem? Será que fala? E outra coisa. E se você sabe falar seu inglês, fica o seu inglês pra você aí, gente. Porque quem não sabe, porque realmente não teve a oportunidade, né, dona Mico? É verdade. É isso mesmo, meu povo. Se você quer ficar por dentro de mais conteúdos, então se inscreva no canal, ative as notificações e receba o melhor da TV Acrítica aí no seu celular. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Obrigado.